Nesta semana, mais de 200 pessoas de 11 municípios do Vale do Rio Pardo participaram do 5º Encontro Regional de Sementes Crioulas, que ocorreu no município de Vale Verde. O encontro visou promover a conservação de sementes crioulas e a difusão desse material genético. As sementes crioulas são importantes em qualquer parte do planeta, porque elas são um resgate, um banco de sementes que a gente precisa preservar. Mas aqui, em especial aqui no Vale do Rio Pardo, nós temos muita agricultura familiar, nós temos muitas pessoas que dependem das suas produções, seja para a venda, seja para o alto consumo. E é inegável a qualidade, o sabor, a questão nutricional das plantas obtidas a partir das sementes crioulas. Estamos desenvolvendo vários eventos na região, tanto aqui no Vale do Rio Pardo, como no Centro Serra, principalmente, no tradicional, conhecido já no Estado e no Brasil inteiro, dos eventos de sementes crioulas do Ibarama, porque não é só a EMATER, não é só a extensão rural que acha importante na vida dessas pessoas, na vida dessas propriedades, na qualidade de vida delas, e no resgate de uma cultura que vai cada vez precisar produzir menos químicos, menos insumos externos e aproveitar mais as condições de solo, as condições de clima e as condições locais para a produção. Ao longo do dia, os participantes acompanharam as palestras Sementes Crioulas Orgânicas, um mercado seguro e resgate, produção e multiplicação de sementes crioulas. Esse tipo de evento, ele, por si só, ele já é uma forma de nós reencontrarmos ou revalorizarmos aquilo que é tradicional entre as comunidades de agricultores familiares, indígenas e quilombolas, que é o uso do conhecimento da cultura associado às sementes e essa utilização decorrente, vamos dizer, dos alimentos, dos preparos que são tradicionais nessas comunidades. Eventos como esse, que acontecem aqui, em Vale Verde, em Barama, são eventos que dialogam com a proposta da produção orgânica e eu acho que cada vez mais a gente tem que perseguir isso dentro do trabalho da Imaterra. A programação contou também com mostra de artesanato e turismo rural e a troca de sementes crioulas entre os participantes, além de relatos de experiências como o da indígena Lúcia de Oliveira. E no passado dos anos eu vim a cultivar agora, nessa idade que eu me encontro, não faz muito tempo. E vai fazer quatro anos que eu desenvolvi essa agricultura familiar, porque com a ajuda de cada um que me incentivou para conseguir a terra, a planta, conseguir plantar e saber que tu planta e tu come. E por isso eu tenho as amostras, aquele de um pouquinho que eu tenho sempre, tá? Eu agradeço muito a cada um daqueles que me visitam do meu lar, aqueles que compartilham com essa alegria que eu tenho de saber que eu estou plantando, saber que eu estou colhendo. Assim, eu sempre, às vezes, falo para minhas netas, para meus filhos, olha, é bom contar a sua origem, a sua natureza, para que no futuro nunca ninguém saiba como nós vamos se prosseguir, se tu vai ter um alimento saudável ou não. Então, se tu plantar, tu vai ter como eu te incentivar um filho, um neto, um bisneto, uma família tua, para te deixar aquela origem do qual ele possa contemplar e saber que é dali que ele vai ter o sustento dele. O evento foi promovido pela EMATER, vinculada à Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Prefeitura de Vale Verde e Articulação em Agroecologia do Vale do Rio Pardo.